Vibrações positivas, cabeça! O seu programa canal elétrico só está começando e neste clima de samba, a gente começa hoje com samba de quinta, nesse sabadão maravilhoso, pra você que está agora já no clima da feijoada, daquela cervejinha bem gelada, se beber não dirija, se dirigir não beba. Hoje aqui no seu programa ainda vai rolar muita diversão com os vídeos engraçados, as aventuras do Superman, um pouco da vida, você vai conhecer hoje a vida da cantora Adalgisa, é, vamos revelar também muitas coisas, o Cleberton foi lá, essa matéria está maravilhosa, o programa só está começando, eu falo pouco, muita música, com quem? Samba de quinta! Música Agora assina em cima com altas traumas, mais ou menos assim, ó E a vida é pra quem sabe viver, é preciso aprender a arte Pra quando apanhar, não se abater, ganhar e perder, faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim No jogo, no jogo a gente perde, mas nem sempre é assim Pra tudo tem jeito, se não teve jeito, não chegou ao fim Tem até na crença, se a silência não curar E se não tem remédio, não remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor da derrota enfrentar E a quem Deus prometeu, jamais falhou Na hora certa, o bom Deus Joga a câmera, let's go! Deus é maior Maior é Deus, quem tá com ele Conquista só Que seria a dor do mundo sem ele Deus é maior Maior é Deus, quem tá com ele E este sabadão, você que chora Que seria a dor do mundo sem ele Então chega de chorar Você já sofreu demais E agora chega Chega de pensar que tudo se acabou Pode a dor uma noite entrar Mas o novo dia sempre vai raiar E quanto menos esperar Clariou Clariou, clariou 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 Deus é maior Maior é Deus, quem tá com ele Nunca está só O que seria do mundo sem ele Deus é maior Maior é Deus, quem tá com ele Nunca está só O que seria do mundo sem ele Clariou 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 Oh Oh Para começar com mais de novo Bora clariar Vai Com todas as vibrações positivas Está entrando no ar mais um programa Canal Elétrico Neste sabadão maravilhoso Obviamente, evidentemente Pela nossa TV Atalaia A TV dos Sergipanos A primeira TV digital Para o Estado de Sergipe Nossa audiência está em todo o estado A você de Itabaiana Aquele grande abraço do seu brother Fabiano Oliveira, você de Campo do Brito De Macambira, de São Domingos De Lagarto, você de Buquinho Você aí de Propiá Você que está em Muribeca Você que está em todo o estado Alô galera de Canindé de São Francisco Alô minha galera de Riachuelo Estou chegando aí, vai ter canal Cidadão na cidade de Riachuelo O programa só está começando E hoje, neste clima maravilhoso Hoje de sabadão, aquela feijoada O samba de quinta As palmas para a minha galera Do samba de quinta Sejam Sejam bem-vindos É um prazer Pela segunda vez De volta, né? É, graças a Deus Muito obrigado Fabiano E todo o pessoal do Canal Eletro A gente se sente agraciado Por mais essa bênção de Deus Nós gostamos demais do som de vocês Samba de quinta é samba de qualidade Samba na veia raiz Está vindo aí Eu acho que dia 25, não é isso galera? Dia 25 tem um O homem que está tomando conta do samba no Brasil Que é o Ferruge O homem está botando para arrepiar Viu, meu amigo? É, vai ter também Jonas Jonas Intense Vai ter muitos shows Muitas opções para você Poder se divertir Samba de quinta Toca dia de domingo também? Na verdade a gente toca Não importa o dia Toca hoje, dia de sábado Sábado é o prático, né? Sábado para domingo, já estica Qual o telefone de contato Do samba de quinta? 9 9 9 4 5 É, esse que eu vendei mesmo o show Esse que eu vendei 7 0 9 Fala com o nosso produtor Cleverton 9 9 4 5 7 0 9 É o telefone do sucesso Quem é? Nosso produtor Cleverton Cleverton, quero ver se esse telefone Vai tocar aí agora Vai tocar sim Ele está aqui? O homem que atende o telefone Está aí? Está sim, está ali Alô? Alô Boa tarde Temos sim essa data Quanto? Não, não dividimos em três vezes Você paga antes da gente tocar Vê o negócio de pagar depois Não está certo não Vamos mais música? Vamos sim Esse é o melhor do samba Samba de quinta Assim, ó Diz pra ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarras Não vão me conquistar Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você está num assilado É cada um por si E você por mim Mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Vem cantar, vem cantar com a gente assim, vem Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem, vem cantar com a gente assim, vem Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Vem, vem, vem Vem, vem Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você 50 anos, Celi, solidez e qualidade No seu corpo habita uma vida e ela não precisa ser nem querer uma coisa só Ela pode ser plural, mutável, diversa e transformadora para si mesmo ou para o mundo Depende de como você quer conduzir a sua história Esse é um bom começo, Construtora Celi O futuro começa dentro de você A vida é feita de escolhas e quem decide o melhor caminho a seguir é você O importante é entender que a sua decisão não é melhor nem pior que a de ninguém Mas apenas diferente Esse é um bom começo Construtora Celi O futuro começa dentro de você Ligue e negocie 3217-9693 3217-9693 Construção e incorporação Celi Realização Estanza Construindo na medida para você Muito bem, senhoras e senhores Aqui é a DJ Mary Jane Tudo bem? Tudo bem Como vai, como vai, como vai? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Cadê o meu brother? É Malafaia Alguém tem que ir trabalhar Alguém tem que ir trabalhar Olha ela aqui Como vai você? Tudo bem Tá pegando essa onda do Cadu e as Ridículas A onda tá forte, né? Tá casada, solteira, desquitada Quantos filhos, minha filha? Tá enrolada Tá namorando, isso Tá namorando Tá enrolada Tá, né? Tá enrolada Tá namorando ainda, hein? É Cadu, tudo bem, Cadu? Tudo na paz de Deus Eu tô super bem, super bem Tudo na força de já Sempre, graças a Deus E a Ridícula, número 2, tudo bem? Tudo ótimo, como sempre Ah, que coisa Sempre Porque toda vez que você fala Você faz esse negócio assim Porque é o charme, meu filho É o quê? É o charme Quando chega no show de Bel e do Val Lélis Você chega assim? Não, aí eu já chego agitando Como é? Vá, vá Isso E sobe, hein? É É? É Pronto, agora Tá aí a outra Encontra a outra Miga louca Vá Pronto É isso É isso Você quer ver na sua televisão, galera Vamos lá, olha Todo programa A gente revela um talento Tudo começou aqui no seu programa Canal Elétrico Valorizando, né? Sempre A prata da casa Valorizando Os novos talentos que conquistam o mundo E hoje vocês vão conhecer O Miguel Correia Olha, tá bacana demais essa matéria Roda aí, porque vem agora O quadro Talento Elétrico Essa é a música de nossa composição O Miguel Correia Romirante Vem com nós Minha paixão por vaquejada Vem da minha infância Era pecado no pásco De correr pra montar no boi Era o meu destino falando por mim O que eu ia ser quando chegasse depois Do longo perceber em mim Que eu levava jeito Pra ser Era de vontade sem minha profissão O quê? Sou destinado a vaquejada De derrubar boi no chão Puxando o meu cavalo Sou vaqueiro campeão É no jibão É na espora Metacolda Vou na mão Acertei de novo Sou o vaqueiro campeão Sou destinado a vaquejada De derrubar boi no chão Puxando o meu cavalo Sou vaqueiro campeão É no jibão É na espora Metacolda Vou na mão Acertei de novo Sou o vaqueiro campeão Esse é Miguel Correa Vibrações positivas Meu querido cabeça Vamos começar mais um talento elétrico Recebendo o Miguel Correa Ele que é de lagarto E tem um esloganzinho aí Miguel o... Almirante O Almirante Por que esse o Almirante? Existe o comandante, né? Chão de avião Miguel Correa O Almirante E realmente, cabeça É bem parecido com ele É bem, ó Olha o rosto dele O olhar Gostei, amigo E a voz também O estilo, o forró, né? Forró Vamos aproveitando E a gente passar o som Porque a gente está lançando aqui Cabeça É a primeira vez Você participou de um programa de televisão É isso? Isso, isso A banda tem pouco tempo de lançamento Com o tempo? Tem apenas 5 meses o projeto Com banda mesmo fixa Está há 3 meses Olha, está vendo Cabeça Lançando aqui Talento é elétrico Quem sabe faz ao vivo Então vamos cantar mais um pouquinho? Vamos sim Vamos lá Vai devagar Não acelere o passo Não abra o sinal As suas atitudes Não me levam a mal E isso só depende De você Aqui Escuta antes que seja tarde Vender você não é minha vontade Mas se não mudar Não vai me encontrar Perdeu A vaga que tinha no meu coração Não aconteceu direito a nossa relação Foi reprovada no teste do amor Perdeu A vaga que tinha no meu coração Não aconteceu direito a nossa relação É provada no teste do amor Você vacilou Perdeu a vaga Música também de minha composição Meu querido, então o repertório é assim, né? É mesclado Mesclado, é mistura A gente coloca também o sertanejo, do funk Como também muitas bandas estão mesclando, né? O sertanejo com o forró O funk E tá sendo sucesso Sucesso total Sucesso absoluto, é claro, né, gente? De lagarto Direto pra todo o Brasil Se não lançar aqui um talento elétrico A gente fica muito feliz Miguel, com seu talento Você realmente canta demais Se eu pudesse, eu ficava com ele a tarde toda aqui, cabeça, cantando, viu? Vamos só mais uma Só mais uma Mais uma Vamos mostrar Música também de minha composição O que tal Já disponível no nosso CD Lá na sua música Miguel Correio, o Amirante A gente quase não se fala mais O celular parece estar de mal de mim Não liga mais Pra eu te ouvir Eu sei a diferença desse seu olhar Discussões e coisas que fizeram chorar Não merecia a gente distanciar Eu tenho uma proposta para te falar Senta aqui e agora vamos conversar Senta e me ouça O que tal A gente começar tudo de novo Seguir do nosso jeito Esquecer dos outros Que nada vem nos acrescitar O que tal Não dá esse roteiro fazer diferente Seguir o coração E lembrar da gente Que nada vai nos separar Eu tenho uma proposta para te falar Eu sento aqui e agora vamos conversar Senta e me ouça O que tal A gente começar tudo de novo Seguir do nosso jeito Esquecer dos outros Que nada vem nos acrescitar O que tal Não dá esse roteiro fazer diferente Seguir o coração E lembrar da gente Que nada vem nos separar Manda uma mensagem Dizendo que vai voltar Valeu Miguel, gostei, viu? Que coisa boa Autoria de vocês Autoria É bom que você está fazendo Começando uma carreira Mas começando uma carreira Com a sua linguagem Com as suas músicas, né? Eu estou trabalhando nessas composições Já faz mais ou menos um ano e meio A gente já tem Eu tenho aí mais ou menos Umas 50 composições E aí Aqui são algumas delas Que você está conhecendo agora Que coisa boa Você falou que quem quiser ouvir a música Vai aonde? Na sua música? Na sua música Miguel Corrêa Acessa lá Vai estar disponível Nosso CD promocional Que a gente lançou em julho Que coisa boa Quem quiser contratar Como é que faz? Telefone para contato é 99120176 Tem Instagram? Tem Instagram Miguel Corrêa Underline Oficial Cabeça Sucesso para o garoto aqui, viu? Sérgio Pano Com a voz incrível O nosso Wesley Safadão Sérgio Pano Já vamos registrar, viu? Marca registro aqui No Talento Elétrico Vamos sinalizar? Vamos finalizar Notificação preferida Zé Neto Cristiano Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te expulsou Não tem mais Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer Foi mais Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Valeu! Tchau! 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 Quero só você Te convencer Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Corria atrás tarde demais, perdi a condição De conversar, de convencer De confessar, quero só você De conversar, de convencer De convencer De conversar Cadê o meu elétrico pra cima assim, ó Eu quero só você Eu quero só você De conversar De convencer De convencer De conversar Quero só você De conversar De convencer De convencer De conversar Quero só você De conversar Eu quero te fazer Uma pergunta cabeça O que você faria com um milhão de reais? Ah, mas coisa boa, hein? É muita grana Você seria o mais novo milionário do Brasil Ziu, ziu E daqui de Sergipe Que ótima notícia, hein? Olha, a promoção Manda Prêmios Vai dar esta bolada em dinheiro Pra um sortudo Logo, logo Para participar É só ligar Para o número 04 94 9 2049 15 79 Esse dinheiro Vai mudar a sua vida Você vai realizar o sonho De comprar a sua casa própria O carrinho na garagem Ajudar a família Garantir o futuro A educação dos seus filhos E até viajar Para outros países Vamos ver Quem já faturou um milhão? Bora! Gilberto Ferreira Tá de parabéns É o mais novo milionário Liga agora 04 94 9 2049 15 79 Você pode ganhar hoje Até um milhão de reais Na promoção Manda Prêmios Vamos ao nosso intervalo comercial E a gente volta daqui a pouquinho Com o seu programa Canal Elétrico Nicolau Foi na unidade Você passa Para você ver A música do carnaval Nicolau Foi no drive com você Na unidade É Pra ficar numa legal E todo mundo Tá querendo é beijar E quem não beija Dá moleza pro azar Tchau 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 Tchau